Rainha do mar eu vou mandar, leva aê, flores brancas pra jogar no mar. Rainha do mar eu vou mandar, leva aê, flores brancas pra jogar no mar. Eu vou fazer a minha oferenda, eu vou pedir proteção à deusa do mar. Vou preparar um cantinho com rosa e alfazemas, que vão se misturar ao mar. Vou preparar um cantinho com rosa e alfazemas, que vão se misturar ao mar. Banho de cheiro pro ano novo saudar, simples presentes, rainha do mar. Banho de cheiro pro ano novo saudar, simples presentes, rainha do mar. Rainha do mar eu vou mandar, leva aê, flores brancas pra jogar no mar. Rainha do mar eu vou mandar, leva aê, flores brancas pra jogar no mar. Rainha do mar eu vou mandar, eu vou fazer a minha oferenda, eu vou pedir proteção à deusa do mar. Vou preparar um cantinho com rosa e alfazemas, que vão se misturar ao mar. Vou preparar um cantinho com rosa e alfazemas, que vão se misturar ao mar. Banho de cheiro pro ano novo saudar, simples presentes, rainha do mar. Banho de cheiro pro ano novo saudar, simples presentes, rainha do mar. Banho de cheiro pro ano novo saudar, simples presentes, rainha do mar. Banho de cheiro pro ano novo saudar, simples presentes, rainha do mar. Legenda Adriana Zanotto